Eu vou postar a versão estendida da trilha que eu fiz e usei no ultimo vídeo com a montagem do trailer do filme Anatomia, que o filme é de 2000, de origem russa, se não me engano. Se gostou deixa o joinha, se não gostou deixa o dislike, fica com o som aí, um grande abraço. Se gostou deixa o joinha. 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 Se gostou deixa o joinha.